Em 2014, cerca de 2 milhões e 400 mil pessoas que vivem em áreas urbanas passaram a ter acesso a água encanada e 3 milhões e meio de habitantes a coleta de esgoto. Os dados fazem parte do diagnóstico de saneamento no Brasil, divulgado hoje pelo Ministério das Cidades. Mais de 93% dos moradores de áreas urbanas tinham água encanada em 2014. Eram 156 milhões e 400 mil brasileiros que abriam a torneira e tinham água de qualidade todos os dias. Dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento Básico, divulgados nesta terça-feira, revelam que em 2014, 57,6% dos brasileiros que moravam em cidades eram atendidos por redes de coleta de esgoto. Também em 2014, mais de 3 milhões e meio de habitantes foram incluídos nesse serviço e cerca de 2 milhões e 400 mil tiveram acesso a água encanada. De acordo com as normas que regulam o setor, a responsabilidade por oferecer saneamento básico aos brasileiros é dos municípios. O governo federal atua apenas de forma complementar, com pesquisas e investimentos, por exemplo. Mesmo assim, dos cerca de 12 bilhões e 200 milhões de reais investidos em saneamento básico em 2014, cerca de 11 bilhões e 400 milhões de reais vieram do governo federal. O governo federal tem uma capacidade, ele tem uma competência supletiva e ele tem feito essa, exercitado essa capacidade supletiva através dos financiamentos de assistência técnica, de estudos e de desenvolvimento institucional, incentivo à gestão, diminuição de perdas, ele tem trabalhado nessas áreas. Desde 2013, o Brasil conta com o Plano Nacional de Saneamento Básico, que tem como meta ofertar água encanada a todos os brasileiros até 2023 e atender até 2033 mais de 90% com rede de esgoto. O que nós temos que fazer é não deixar faltar recursos, é buscar tecnologias mais econômicas e mais eficientes, temos que procurar inovação tecnológica, temos que criar condições rápidas de licitação. Então, esses são, acho que na minha opinião, os pontos fundamentais para você avançar rapidamente no trabalho. Obrigado. Obrigado.